Pra mim, o Spencer e o Gibby são os personagens mais originais e engraçados de iCarly. De todas as séries da Nikki, o único personagem que consegue superar o Spencer, pra mim, é o Josh de Drake e Josh, mas Drake e Josh estavam em outro patamar. O Spencer é legitimamente engraçado e quando era criança eu queria ter um Spencer na minha vida. E hoje, reassistindo iCarly, eu ainda quero ter um Spencer na minha vida. Mas você entrou nesse vídeo pra saber a resposta do título. O Spencer é o irmão responsável? Você deixaria o Spencer cuidar dos seus filhos? Vamos descobrir. Todos nós sabemos que o Spencer é um adulto infantil, o que pode ser traduzido como imaturo. Normalmente, personagens adultos que têm um jeito infantil são descritos como estúpidos. Um exemplo na Nikki Lourian é o Goomer, de Sam Cat. Mas também tem outros exemplos fora da Nikki, tipo o Homer Simpson e todas as suas variações. Só que personagens estúpidos têm reações estúpidas diante de um problema sério. Mas o Spencer não. O Spencer tem tudo pra ser considerado um adulto irresponsável. Ele largou a faculdade de Direito pra virar um artista. Ele fez tudo pegar fogo. Literalmente, tudo que ele tocava pegava fogo, mesmo que não tinha nada inflamável. Ele fez coisas irresponsáveis que colocavam a irmã dele em perigo. Por exemplo, ele fez o quarto dela pegar fogo por causa de um abajur de bala de goma que ele fez pra ela. Tão irresponsável que o avô deles achou melhor a Carly e morar com um adulto de verdade. Mas, 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 e sempre haverá um mas nos meus vídeos de análise, tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença sobre o Spencer. Como vocês bem sabem, a mãe do Fred é louca, surtada, controladora, apegada, extremamente preocupada com a saúde e o bem-estar do filho dela, surtada demais. A ponto de colocar um chip na cabeça dele. Ela, o tempo todo, tenta controlar o Fred, tem um cuidado excessivo. Mesmo assim, ela deixa o Fred ficar na casa da Carly. Todos os dias e o tempo todo. A ponto do Spencer reclamar que eles estão lá o tempo todo. Ela é extremamente neurótica, mas ela confia no Spencer. Por quê? Irei eu explicar-lhe. Tá, falei tudo errado, né? Provavelmente. Eu vou defender o Spencer. Eu vou defender o Spencer. Ser uma pessoa imatura não significa necessariamente ser irresponsável. Quando eu usei o exemplo de sair da faculdade e virar um artista como algo irresponsável, eu disse isso na visão de um adulto que acredita que o único jeito de você ganhar na vida é fazendo uma faculdade. O Spencer saiu da faculdade pra seguir uma carreira que ele realmente queria e que realmente faria ele feliz. Ele acreditou no próprio sonho e isso não é ser irresponsável, isso é ser corajoso. É nítida a paixão que o Spencer tem pela arte. E alguém pode dizer que, ah, ele só é burro e não queria estudar algo sério. E outra vez, eu discordo de você. O Spencer ficou só três dias na faculdade e ele se lembra do que ele aprendeu nesses três dias. Se ele quisesse, ele poderia sim ser um bom advogado, como ele é um bom artista. Mas esse nunca foi o sonho dele. Então, por que continuar com isso? Ele também tinha um clube do livro, então ele gostava sim de aprender. Por isso que ele sempre inovava nas artes dele. Porque ele tava sempre apto a aprender algo novo. Outra prova de que o Spencer é o adulto responsável é a Carly. A Carly é normal. Se comparada a Sam e o Fred, ela é normal. A Sam tem uma mãe verdadeiramente responsável. Verdadeiramente responsável, pelo amor de Deus, que mãe era aquela? E você pode ver isso refletido no comportamento da filha. E o Fred também tem uma mãe neurótica e você pode ver isso refletido no comportamento do filho. E aí nós temos a Carly, criada pelo Spencer. E ela é normal. Tá, ela é sim um pouco mimada. Até porque o Spencer não é o pai dela. Ele é o irmão, então ele faz sim tudo o que ela quer. Às vezes. Porque às vezes ele é bem protetor com ela. Por exemplo, quando ela quer namorar um bad boy lá em um episódio que eu não lembro qual que é o episódio agora. Mas eu sei que neste episódio o Spencer discorda disso. Ele não quer que ela namore aquele cara porque aquele cara roubou a moto dele. Se ele fosse realmente um bobalhão, ele teria deixado a irmã namorar aquele cara. Só pra ela ser feliz. Mas não, ele sabia que aquele cara não ia fazer ela feliz. O Spencer deixa ela viver a vida dela. Mas isso não quer dizer que ele não se preocupa com ela e tem todo o cuidado com ela. Até porque o Spencer só tem ela. O pai trabalha no exército, fazendo sei lá o que. E a mãe só Deus sabe onde tá. E há momentos em que o Spencer se mostrou um bom irmão. Por exemplo, quando o quarto da Carly pega fogo por causa dele. Ele fez merda. Sim, ele fez muita merda. Mas depois ele gastou um dinheirão pra arrumar o quarto de um apartamento que nem era deles. Então, ele errou. Mas ele assumiu o erro e ele consertou o erro. Só pessoas maduras conseguem fazer isso. Eu particularmente não consigo fazer isso. Eu faço uma cagada e eu entro em pânico. Imagina uma realidade onde seus pais fazem algo que te magoa. Eles chegam até você e eles pedem desculpa. Meu Deus, que loucura. O Spencer fez isso. O Spencer sabe que errou. E ele sabe admitir que errou. Outro exemplo, e pra mim esse exemplo aqui é crucial. É logo no começo da série. Quando o avô da Carly decide levar ela embora. O Spencer faz uma lista de todas as comidas favoritas dela. As alergias, os remédios que ela precisa tomar. O cronograma de aulas. E ele também sabe as matérias em que ela tem dificuldade. E ele também avisa que ela tá começando a tomar café. E ele tem o cuidado de dar um café descafeinado pra ela. Como alguém irresponsável saberia de tudo isso? Se preocuparia tanto, assim, com a irmã. E ele também guarda a bombinha de asma dela. A última crise que ela teve foi quando ela tinha sete anos. Mesmo assim, ele guarda a bombinha porque alguma coisa pode acontecer. Então, ele quer estar precavido. A relação dos dois era muito legal de assistir. Eu, eu particularmente adorava. Você via a admiração e o respeito que eles sentiam um pelo outro. Ela apoiava a arte dele e ele apoiava o canal dela. E ele não é só legal com ela. Ele também é legal com os amigos dela. Ele e o Fred saem pra um evento de jogos. Eu acho que é um evento de jogos, eu não lembro agora. Mas eu lembro que eles saíram juntos. Ele e o Gibby são super parceiro. E a Sam tinha um crush nele. O Spencer é uma pessoa extremamente criativa. E isso se reflete na sua personalidade. Mas eu acho que o que eu mais gosto no Spencer é que ele é transparente sobre tudo. Nós sabemos quando ele tá triste. Nós sabemos quando ele tá feliz. Nós sabemos quando ele tá com raiva. Ler o Spencer é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa descobrir o que ele tá pensando. Ou tipo, ai meu Deus, será que ele gosta de mim? Ou, ai meu Deus, como será que ele tá sentindo? Não, o Spencer vai dizer ou demonstrar o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. E pessoas assim são muito legais de conviver. Porque não tem aquele mistério que às vezes é sufocante. Meu Deus, o que será que aquela pessoa pensa? Não, você sabe o que ela pensa. Então é muito mais fácil você sentar e conversar com essa pessoa. Pra finalizar, duas curiosidades sobre o Spencer. Apesar dele ser um bom irmão e um bom amigo, ele é um péssimo namorado. Ele namorou várias e várias garotas durante a série. E todos os relacionamentos dele sempre davam errado. Talvez a imaturidade dele seja mais visível nessa área da vida dele. Namorar não é o forte do Spencer. Outra curiosidade dele é sobre o meião. Porque óbvio que vocês me perguntariam sobre o meião. Não teria como fazer um vídeo do Spencer sem citar o meião. O meião e o Spencer são melhores amigos. E ele é citado várias e várias vezes na série. Mas ele nunca apareceu, até onde eu saiba. Não, eu acho que ele realmente nunca apareceu. O que sabemos sobre o meião é que ele é dono de uma fábrica de meias. Ou ele trabalha em uma fábrica de meias. E sempre que o Spencer precisa de uma meia legal, ele vai lá nessa fábrica. O meião, na verdade, ele foi inspirado em um amigo do criador da série. Aquela pessoa lá. E essa pessoa, esse ser humano aí. Ele tinha um amigo que trabalhava em uma fábrica de móveis. E eu tô dizendo isso porque já me pediram pra fazer uma análise sobre o meião. Tinha gente que achava ele meio esquisito. Mas não tem o que analisar. Ele, na verdade, é só uma piada interna. É só tipo uma homenagem a um amigo do criador doente da série. Eu concluo que o Spencer pode ter os seus defeitos e as suas qualidades. Mas eu entro em defesa dele e digo que sim, ele era um bom irmão. A todos que assistiram até aqui, muito obrigada. Também queria dar as boas-vindas aos novos inscritos. Sim, estão-se muito bem-vindos. Vai ser um prazer decepcionar todos vocês. Também queria agradecer a participação de todos vocês na semana dos Sete Pecados Capitais. Foi uma semana bem tensa. Nossa, eu acordava, gravava, dormia, acordava, gravava, dormia. Mas foi super legal e eu tentei me esforçar ao máximo em todos os vídeos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você se sente apto a assistir esse tipo de vídeo. Porque é um tema bem pesado. Tem uns temas ali bem cabulosos. A playlist estará aqui na descrição. Vai lá, confira essa playlist. E se você gosta de conteúdos mais leves. Teremos agora a nossa semana da analista. Ontem foi o vídeo do Beck. Caso você não tenha assistido, vai lá assistir. E amanhã, se eu não me engano, a gente vai falar sobre o André. Enfim, tem lá a lista de todos os personagens que vão ser essa semana. E é isso, gente. Ah, e sei lá, dá like, se inscreve, compartilha. É bom, né? Ajuda. Ajuda a crescer. Se você quiser. Se você não quiser, eu vou até a sua casa. E eu vou acabar com você e com a sua família. Meu Deus, quase derrubou o negócio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho